Tá gravando? MCBA, Medelê Pesado, certo? Itapevisão no Oeste, 2020 Só rimando na hora Ainda vai viajando assim, ó Tá gravando, deixa gravar Que som é esse? É o MCBA Moleque ZK É de representar Oi, a quebrada onde a gente mora De frente pra quadra Os moleque joga bola Lá de cima a lua vê Observa, tá da hora Só rimar na hora Só moleque ZK Léo tá na batida Vibe positiva Conexão, Vitapulis Com a Malvina Desde as antigas Eu sonhava Que um dia Tudo ia dar certo Vários me invejavam Até me tiravam Mas hoje eu provei Que eu sou concreto Tô na pista mesmo E não tô de brincadeira O meu som agita A mulher da baladeira Faço elas dançarem Faço elas ebola Eu sou um menino de ouro Nem tenta me copiar Ah, 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 ah Nem tenta me copiar Ah, 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 ah É o Dodô77 Pode, pá Vamos assim, vamos assim, ó Casa e apartamento Fazendo investimento Conquistando com o talento Que papai do céu me deu Pode achar que eu sou quiz É tudo no tempo dele E a minha letra toca O coração seu Casa e apartamento Fazendo investimento Conquistando com o talento Que papai do céu me deu Pode achar que eu sou quiz É tudo no tempo dele E a minha letra afeta O coração seu Eu, 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 eu Gosto de pegar o abrisamo Gosto de pegar o asminamo Gosto de mandar o arrimar Da forma mais positiva Vou Vou livrando a minha vida Sempre Sempre de cabeça erguida É Grandes expectativas É De dar a volta Por cima Que A inveja Engustida A maldade Não me atinge Proteção Força Divina Tamo junto Família Continua curtindo aí os trampos Certo? Vai vir música pra mulherada também Aí garota Posso te contar só uma coisa Tô louco pra beijar a sua boca Deixa eu te mostrar que a vida é boa Nós dois se beijando de frente para a lagoa Aí garota Posso te contar só uma coisa Tô louco pra beijar a sua boca Deixa eu te mostrar que a vida é boa Nós dois se amando de frente para a lagoa Foda